Porra, o problema de tudo isso daí, cara, é que é chato pra caralho, cara. Como é que vocês aguentam essa vida, cara? De verdade. É muito amor. Assim, vocês chegaram ali, se apaixonaram pelo bagulho. Você sabe que tem um botinho pra você achar chato, né? É o seu corpo também. Verdade. O seu corpo também. Todas as pessoas são extremamente adaptativas. O seu corpo, ele mostra pra você que a atividade física é chata. Porque ele não quer que você realize esse esforço, porque ele está adaptado assim. Ele fala, não, você tá tão bonitinho assim, tá tão gostosinho assim. Não faz isso, não. Tá legal. Ele é tipo a sua mulher quando não quer que você faça alguma coisa. Você tá linda assim, amor. Mais ou menos isso. Mas, isso também é inversamente proporcional. Se você tirar a atividade física da gente, a gente adoece. Porque o nosso corpo se acostumou com isso. E ele pede. Você vai começar a ter sintomas de depressão, sintomas de mal-estar, de angústia. Por quê? Porque a liberação de hormônios do bem-estar tá ligado a duas situações. Atividade física ou comida. Você vai pela comida. A gente vai pela atividade física. Tem mais umas questões. E aí a gente vai... O Júlio vai contar o que é a história da recuperação dele, do Covid, da internação. Pra você entender o que é essa capacidade de controlar variáveis. Mas existe também, por conta da gordura, um estado inflamatório. O estado inflamatório é que eu não gosto muito de não definir isso. É que nem estresse. Ah, estresse. Ah, é uma virose. Se você fala isso sem você definir o que é, fica parecendo que você... Não sabe. Não sabe o que você tá falando. O estado inflamatório é uma condição onde você deixa o seu corpo em estado de alerta. Por quê? Porque ele se prepara pra reagir a uma agressão. Bom, imagina um país em estado de guerra. Você acha que a agricultura vai continuar igual? A produção da fábrica vai continuar igual? A gente tá vendo que não. O trabalho das pessoas vai ficar igual? A gente tá vendo que não. Então a fábrica vai produzir bens de guerra. A agricultura vai produzir para exército e de forma para contingências. As pessoas vão se proteger em suas casas. Então o corpo faz assim. E por que ele entra em defesa, Igor? Primeira coisa. Porque tem escassez de alimento. Então se você não come em horários determinados, o seu corpo reconhece como escassez de alimento. Opa, escassez de alimento? Já entrei num grau de defesa. Alteração do ciclo de sono-vigília. Tudo que a gente faz pro nosso corpo com horário certo, ele aceita. E eu durmo muito pouco. Eu só consigo sobreviver dormindo pouco porque eu tenho um horário fixo para dormir. Então eu sobrevivo, não vivo. Isso é uma etapa da minha vida que eu tô conseguindo aos poucos consertar. Mas se você não tem uma regularidade de sono e você dorme menos de sete horas por noite, você tá em inflamação. Essa inflamação, esse estado de defesa, imagina que o seu corpo é um país. Todas as células são assim. Inclusive da sua cabeça. E quando você tá em estado de defesa, você acha que o teu corpo quer fazer exercício? Não. Não. Seu hipotálamo fala pro resto, cara, não é pra você treinar. Então ele gera uma baita percepção de fadiga, uma incapacidade de resistir ao esforço, mal-estar, dor. E que você só vence quando você consegue treinar isso de uma forma muito intensa. E num começo, um profissional de educação física, o que ele faz? Ele vai te dar treinos básicos e que demoram 20 minutos, 25 minutos. Acabou. Pra quê? Pra você primeiro vencer a incapacidade de treinar. Então quando a gente fala que o aluno tá fazendo adaptação, o que que é essa adaptação? São duas coisas. Aprendizar do motor e vencer a incapacidade de treinar. Depois disso, ele começa a treinar pra aumentar a quantidade de treino suportável. Isso demora tranquilamente 3 a 6 meses. Por isso o pessoal fala que treino demora. Bom, é que nem aprender um idioma novo. Você tem que aprender vocabulário, gramática, antes de sair falando. Mais ou menos, vai, entre 3 e 6 meses, o teu corpo, ele consegue treinar. Aí que você vai treinar pra ter desempenho. Então essa galera que desiste com 2, 3, Ah, eu treinei 4 meses e não funcionou. Mas você nem chegou no limiar de treino. Você nem venceu o que teu corpo precisa se acostumar pra conseguir treinar o que você precisa pra ganhar massa muscular. Os primeiros 6 meses, em geral, você tá treinando pra conseguir treinar. É a mesma coisa. Você tá aprendendo vocabulário pra conseguir falar. E o Julio tem uma história muito interessante, que é um case, que é o quê? Que foi o retorno dele do Covid, que ele quase morreu, praquilo que era massa muscular. Eu e o Renato, a gente ficava bobo, porque o Julio fazendo TPC, cara, ele passou de 100 quilos. Quanto você bateu de peso mesmo, Julio? 118. Não, mas de perda. 98. Cara, você imagina um homem que tava com 130 e pra 98, assim, puff. Ele perdeu uma menina, uma criança. E com detalhe, né? Com percentual de gordura baixa, porque ele sempre teve percentual de gordura baixa. Então ele perdeu de massa muscular. Mas conta pra nós, Julio. Perdeu pra caralho, né, Julio? Perdi muito. O que você tava falando sobre essa questão de querer ou não, você tem que entender o seguinte, Igor. Pra qualquer coisa que você faça na vida a qual você quer ser um vencedor, você vai ter que se dedicar. E a musculação é exatamente isso. Nós três aprendemos pelo amor. Então, nós fomos buscar a musculação como forma de aprendizado pra nos tornarmos pessoas mais fortes, pessoas melhores. E a partir do momento que nós nos descobrimos com o efeito da musculação, aquilo automaticamente mudou a nossa vida e nós entendemos que aquela é a nossa chave de sucesso. Então hoje, pra nós três, a musculação é a chave total de sucesso. Ao ponto de a gente conseguir hoje levar essa mensagem, né, que a maioria das pessoas vai encontrar um momento de fraqueza, um momento de fragilidade, onde ela se sente diminuída. E a musculação ou qualquer outro desporto, qualquer outra atividade física com cunho competitivo, vai fazer você se preparar melhor pra vida. Por quê? Porque ali é um jogo, como a vida. Ali você aprende a perder, ali você aprende a vencer. E você aprende que você só vai conseguir chegar nesse sucesso se tiver uma batalha constante durante todo esse processo pra ganho. Nós entendemos que, se nós quiséssemos vencer os nossos medos, nós teríamos que encarar esse problema que a gente tinha com a nossa aparência de frente. Ninguém aqui era satisfeito com a aparência. Quando eu me vi na situação com o Covid, onde eu perdi praticamente 25 anos de trabalho dentro da academia, eu entendi também que aquilo que estava acontecendo era um mal necessário. Se eu fosse uma pessoa sedentária, provavelmente eu não conseguiria resistir à doença. Claro. Entendeu? Então aquela massa que eu construí durante todo esse tempo foi o preço pra eu sair do hospital e ter o mínimo de saúde pra poder retornar pro esporte. A partir do momento que eu saí de lá, eu poderia falar, cara, eu não quero mais, parei. Vou continuar vivendo a minha vida aqui com um corpo magro, que era o que eu tinha antes de treinar. E tentando reposicionar a minha vida de uma outra forma, como treinador, trabalhando dentro do esporte, mas não de forma competitiva. Isso somente não iria me satisfazer, que é o que eu vejo hoje no Muse. Então o Muse tem tudo pra falar, não, eu não preciso disso. Mas tem algo dentro dele que fala, não, eu realmente preciso disso. É algo muito mais resolvido que ele tem dentro dele. É uma dor, Igor. E isso eu também tenho. E o Renato também tem. Sempre vai ser uma coisa mal resolvida pra gente. Por quê? Porque a gente gosta demais. E quando a gente fala de fisiculturismo, fisiculturismo não é sinônimo de saúde. Nós nos utilizamos de substâncias que não são saudáveis. Mas quando você fala de musculação, que é o que a gente prega, é realmente saudável e vai fazer com que as pessoas tenham uma longevidade e saúde durante esse processo. Então por isso que a gente sempre se apega a propagar o máximo possível essa mensagem pras pessoas. Pra fazer com pessoas como você, que não gostam, passem a gostar. Porque vocês entendem, na verdade, qual que é o significado e a importância que a musculação vai trazer pra vida de vocês. Então o que eu queria era que você e todas essas pessoas que estão assistindo a nós hoje fosse atrás de uma atividade física por amor, não por dor. Não porque tá infartando ou porque tá gordo demais e não tem mais saúde. É isso. Caralho, tô falando, é igualzinho o cara da igreja falando. Tipo um pastor, né? Dá pra virar pastor. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas.